Você, nesse seu incômodo aí, você vai tentar buscar uma explicação científica. Exatamente. Tentar medir a coisa, né? Porque é isso que o ser humano faz, ele tenta medir. Eu tenho até uma motinha aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É só um brinquedo de criança, né? Ela é até famosa lá. E parece que não tem regra nenhuma, né? Tu puxa pra trás, ela anda pra frente e uma hora ela vai parar. Parece que não tem regra. É, isso. Só que tem uma regra matemática muito simples, por exemplo. Ó, eu vou puxar ela aqui dois dedos e vou soltar. E ela vai andar, ó. Puxei pouco, vou puxar três aqui. Puxar três e vou soltar. Oxente. Tá, vamos puxar quatro aqui, já que ela não tá andando, ó. Puxar quatro e vou soltar. Aí ela vai andar nove vezes esse tamanho aqui, ó. Nove pedacinhos desse. Até chegar aqui. E se você fizer isso com um tamanho maior, tipo esse tamanho aqui, ela vai andar até chegar nove vezes esse tamanho. Entendi. Então, sempre tem uma regra aqui, entende? Tem uma regra matemática ali. Tem uma regra que tá regendo tudo isso. Isso. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é. A gente vai chamar de energia, de força, de tudo aí. Mas, a gente vai só medir essa coisa, calcular ela. Conseguir quantizar ela, conseguir criar uma quantidade que a gente queira dela, mas não vai descobrir o que é de verdade, entende? É só descrever de uma forma matemática muito bonita. Entendi. Entendi. Mas o poder, né, continua acontecendo sozinho aqui. A física acontece sozinha. O que a gente vai fazer é calcular muito bem a ponto de fazer previsões e criar o resultado que a gente quer, entende? Sim. É, vai tentar explicar o máximo o que tá acontecendo. Exatamente. Mas lá no limite mesmo, você vai continuar tendo um mistério ali, né? Exatamente. Entendi. Então, você acha que essas duas coisas conseguem conviver relativamente bem? É, relativamente bem. Não são inimigas. É tanto que os maiores cientistas da humanidade, eles eram bem religiosos. Por exemplo, o René Descartes lá, que inventou o plano cartesiano, ele inventou um método pra corrigir o próprio raciocínio e coisa e tal. E ele dizia que Deus jogou os planetas da primeira vez e eles ficaram se mexendo pra sempre. Porque a origem tem que acontecer. Alguém tem que colocar no início, já tá movimentando, né? A teoria do Einstein e do Newton só funciona se a Terra já estiver em movimento e chegar perto do Sol, né? Ela já tem que vir correndo de algum lugar. Então, sempre tem uma partezinha que não é explicada, né? Então, pra mim, dá pra conciliar as duas coisas sem problema nenhum. Legal. É, o Einstein, ele não gostava muito, né? Dessas coisas tipo força. Era um negócio que ele não, né? Ele não se dava bem com isso. Tanto que ele era tretado com o pessoal da Quântica, né? Porque ele achava que era tudo meio mágico ali, né? Ele brigava com o bolo, né? Demais. É, ele não aceitava aquelas coisas ali porque falava, cara, mas isso aí não tem. Por isso que ele veio com a relatividade, que foi uma explicação diferente da gravidade, né? Que não é força. Que ele ficava, como assim, força, cara? Que era um negócio, uma mágica ali. Não, não é isso. É uma deformação. Aí, com a deformação, ele conseguiu avançar um pouco mais, né? Vamos dizer assim, né? E explicar outras coisas que faltavam na do Newton, né? Explicar coisas que faltavam na de Newton. Mas isso era uma coisa que sempre incomodava ele quando vinham com explicações. Mas por isso que foi até o final da vida dele tretando com a galera da Quântica. Porque a Quântica é isso aí, né? Você chega num limite e aí, agora? Pois é. Agora nós vamos ter que tentar medir. Tanto que agora há pouco tempo ganharam o Prêmio Nobel medindo o entrelaçamento, o Quântico, aquelas coisas todas. Mas ficou muitos anos aí parado, né? Então, isso é muito legal. Caramba, tem bastante perguntas aí. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem, Serjão. Coloca aí. Aribusson. Grande Domingos. Que satisfação de ver a companhia do Serjão. Parabéns por tudo que você representa pela humanidade, esforço e acima de tudo a prova que estudo pode mudar vidas. Isso mesmo. Fico mais feliz que seja no meu estado. Continue aí. Esse aí é conterrâneo seu, lá do Maranhão. É isso mesmo, né, cara? Cara, o estudo, ele... Isso aí você acha que é uma herança do seu pai? Que deixou pra você? Em parte, sim. O começo, tudo foi... Não, estuda, porque o estudo pode te levar pra frente e tal, né? Exatamente. Que é uma coisa que meio falta, né? Incentivo, né? Falta o incentivo, né? Isso aí. Legal. Põe outra ali, Cris. Valeu, Alibus. Conhece ele, não? Não, mas a mensagem foi bonita, né? Tá, beleza. Pode pôr a outra, Cris. Talvez não por esse nome. Ah, é outra? De novo? Ah, tá. Esse ano pude me reunir com o reitor do IFMA, que é o quê? Onde você estuda? Exatamente. Ah, legal. É o Instituto de quê? Instituto Federal do Maranhão. Ah, Instituto Federal do Maranhão. E a satisfação dele em mostrar os projetos em diversas áreas. O investimento na educação técnica de qualidade, desde o ensino médio, cria terreno fértil para que vários domingos apareçam pelo Brasil. Vai seguir a carreira acadêmica? Você falou que não. Você quer dar aula, né? Isso. Mas dar aula pra criançada em escola ou na faculdade? É onde você quer dar aula. É porque tem que começar dando aula pra criançada, né? Certo. E eu planejo isso, dar aula pra criançada e tudo. E eu também quero pesquisar, né? Eu faço pesquisa já, na verdade. Ah, é? Sua área é o quê? Por exemplo, eu tô tentando resolver um problema na matemática que tá aberto, né? Nenhum cientista conseguiu resolver ainda. Opa, que problema que é? É a conjectura de Legendre. Que é mostrar que entre dois números especiais, dois números quadrados, existe um número primo ali, que é outro número especial, que não pode ser dividido por nenhum menor que ele. É tipo o 7. Se você pegar o 7 assim, aí você tenta dividir pra duas pessoas, uma fica 4, outra fica um 3. Não dá certo. Certo. Aí tem número que não pode ser partido de jeito nenhum. E esses números são especiais. Sério? Caramba, que número, por exemplo? Por exemplo, o 13. Ou então o 29. Ou então o 101. Esses números você não consegue separar em grupos iguais de forma alguma. Certo. Não importa o que você faça. Entendi. Você tem que quebrar ele. E esses números são utilizados pra fazer as senhas dos computadores, senhas dos bancos e tudo de forma segura, entende? E eles aparecem até na mecânica quântica, em um lugar lá. Que legal. Esses números são tipo o mistério do universo, um dos mistérios. E essa conjectura de legendres seria mostrar que existe um pouco de regra neles, um pouco de ordem. Dá pra saber mais ou menos onde é que um tá. Então, eu tento resolver. E aí, então, a conjectura de legendres seria, você pode achar que esse negócio é um mistério, mas na verdade não é. É, tem alguma ordem ali, tem alguma regra. E você tá tentando atrás dessa ordem. É, tentando atrás dessa ordem. Aí eu consegui uma ordem pequena, que funcionava até 2 mil ali, 9 mil. Aí só que depois 9 mil ela quebrava. Aí agora eu consegui melhorar ela pra até 223 milhões, tá muito alto. Mas depois ela para de funcionar. Então, só que conseguir poucos números assim não vale na matemática, né? A matemática você tem que conseguir pra todos. Uma regra que funciona pra todos os números. Senão não é regra, né? Exatamente, senão não é regra válida. Ah, entendi. Então você tá pesquisando, como que chama? É conjectura de legendre? Isso, conjectura de legendre. Que legal, hein, cara? E aí você usa o quê pra fazer isso? Programação, essa coisa toda? É, aí eu uso o computador, que ele cria uma planilha que testa esses números tudinho, né? Entendi. E você programa? Programar, não. Mas eu escrevo os códigos lá pra ele calcular. Esse mais esse dividido por esse. Pronto. Que é no Excel, né, por exemplo, que ele faz isso. Você diz... Ah, mas você tinha que aprender a programar, hein? É, agora programando seria outra coisa. Que eu... Se eu aprendesse a programar, por exemplo, eu podia escrever um textinho pequeno. Aquele texto ia fazer muitas coisas, né? Você vai tentar isso e se não for isso, você tenta isso. Então, o texto pequeno ia ser uma máquina que ia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Em vez do Excel, que ele é uma planilha grande, que tudo fica registrado. Ele não apaga nada. Então, a programação ia te ajudar pra caramba nisso. Ia ajudar demais nesse caso. Então, você acaba de ganhar um outro presente, cara. Um outro presente? A Alura tá te dando um curso de programação. Legal. Pra você aprender a programar. A Alura, que é a nossa patrocinadora aqui, maior escola de tecnologia do Brasil. Eles têm curso de Python, curso de um monte de coisa, de programação. E uma surpresa pra você é que eles vão te dar um curso pra você fazer. Você tem computador lá pra acessar tudo? Tem o notebook. Tem? Pra acessar online? Online o curso, tudo? Porque o curso deles é online. Tem, tem como acessar. Então, beleza. Então, você vai aprender. A Alura tá te presenteando com um curso de programação pra te ajudar na sua pesquisa aí, ó. Olha aí, legal. Da conjectura de legenda. E aí, você vai aprender. Isso aí, esse lance de mexer com uma grande quantidade de números e tal. O Python, que é uma linguagem de programação que existe. Você já deve ter ouvido falar, né? Isso. O Python, ele é muito bom pra isso. E aí, você vai aprender lá com eles a programar, porque não vai ter como. Os caras ensinam bem pra caramba. Então, você tá ganhando de presente. É uma matrícula da Alura, da nossa patrocinadora, pra você entrar lá e fazer os cursos. É isso, né, Cris? Isso. É isso? E aí, como que faz? O pessoal da Alura vai chamar ele, né? É, acho que eles vão entrar em contato. Tem que ver se a gente vai passar contato. Nós vamos ver direitinho. Aí, eles vão te dar um login e uma senha. Só isso. Beleza. Aí, lá da sua casa, você entra, acessa os cursos, porque é uma matrícula. Você vai entrar e vai ter acesso a tudo. Legal. E aí, lá tem todo um curso de programação. Eles vão ter, agora, uma imersão de Python, que começa do zero até ter o primeiro projeto. Então, já é até legal você fazer, que aí você já pega ali o lance do Python e aí você vai sair do Excel, cara. Ou não, porque lá eles têm curso de Excel também. Entendeu? E aí, quem sabe, aí você não mata a sua charada, ó. É, seria legal, né? É muita presunção minha fazer isso, né? Porque, como eu falei, nenhum outro matemático descobriu, mas... Não, mas que isso, ó. Mas aí, você tem que ir nessa... É nessa... Aí, o pessoal agradecendo a Alura. É isso aí. A Alura gosta e você vai... Tem certeza, cara. Tem certeza que você vai... Vai se dar bem porque você é inteligente. Você vai aprender rapidinho. Python é fácil, entendeu? Não é complicado. E vai te ajudar aí na sua programação aí. E pra tentar resolver aí o nosso querido conjectura de Legendre. E como que é? Tem muitos matemáticos em cima disso? Trabalhando? Na verdade, tem. Só que eles trabalham de outra forma, né? Eles usam as ferramentas mais sofisticadas. E a minha ideia é usar ferramentas mais simples. É porque eles acreditam já que não dá pra resolver utilizando matemática simples. Certo. Só que isso não foi provado, né? Mas a maioria dos matemáticos acreditam que esse problema não é solúvel. Não dá pra resolver utilizando matemática simples. E a minha ideia é que existe alguma regra simples ali, escondida. Que ninguém só não percebeu ainda, né? É só achar essa regra. É, exatamente. Que legal. Tem uma regra simples ali, escondida. E aí é o seguinte, não tem... Não tem... O que eu ia dizer? Não tem prêmio Nobel de matemática, né? O prêmio Nobel de matemática é a medalha, né? Medalha Fields. O mais próximo é a medalha Fields. Mais próximo de prêmio Nobel na matemática. Quem sabe, hein? É. E um brasileiro ganhou, né? Um brasileiro ganhou, né? O cara lá do Rio de Janeiro, né? Exatamente. O cara do Rio de Janeiro. Já pensou em fazer algum mestrado, alguma coisa lá? Pelo IME lá? É. Na verdade, eu vou ter que decidir agora, daqui uns dois anos, né? Onde é que vai ser o mestrado? Onde é que vai ser... Pô, seria legal, cara. Onde é que vai ser posterior, né? Seria legal se fazer um mestrado ali no IME ali. O pessoal ali do IME é muito bom. É muito bom mesmo, ali no Rio de Janeiro. E... Vale a pena demais. Vamos torcer aí, ó. Aí, galera, fiquei ligado no domingo, ó. Quem sabe ele não resolve aí a famosa conjectura de legenda aí. Vamos... Se eu resolvesse isso aí, eu ia mostrar o que eu quero mostrar com o meu canal, né? Todo mundo pode fazer algo incrível. Porque eu fazendo isso, todo mundo pode descobrir qualquer coisa. Então... É isso mesmo. Seria um... Um resultado empírico. Seria uma amostra de que eles poderiam também. Seria muito legal. Vai conseguir também. O pessoal tá falando que tem o IMPA também, né? É. Que é o... Que é o Instituto de Matemática, né? Matemática pura e aplicada, né? E... Não, tem o IME também e tem o IMPA. Tem os dois. É. Tem IME e tem o IMPA. São diferentes. São diferentes. Coloca ali mais perguntas, Cris. Então, ó. Ganhou esse curso aí da Alura. Legal, valeu. Muito obrigado. Agradecer a Alura. Pra você ir na programação aí. E quem sabe?